Hum, o Brasil tem as eleições mais loucas do planeta, quem sabe de todas as galáxias. Como assim? Por aqui aparecem os candidatos mais diferentes, loucos, esquisitos, engraçados. Bom, dessa última eleição teve vários, das últimas então, milhares. Eu separei alguns e trouxe pra vocês. Então, curte, comenta, compartilha, prepara a boca, porque é a hora da risada. Curte, bloco social, tá chegando, conversando, engraçadíssimo pra você. Vota na gente! Vote na graia, é só trabalha. Pelo sim, pelo não, vota no Zebrão, 17888. Davi Filho, prefeito, 11. Eu sou o Thiago Salles, o Gato Louco. Dia 15 de novembro, vote, 19555. Eu vou eliminar os rautos lá da câmera. Com a professora Priscila, não tem rolo. É paulada na corrupção. Moura, meu covão, tô pedindo o seu voto. Vote no superm... Candidato diferente, eu apresento a você. Não sou de fazer, sou de falar. ROLA! 33, 1, 2, 3... Olá, meus roleitores, minhas roleitoras. Eu sou o ROLA, candidato a deputado estadual. E eu sou o BOLA, suplente do candado ROLA. Vote em mim, porque se ROLA entrar, é com bola. Se você não confia nesses candidatos, que tal segurar na mão de Jesus? Ou acreditar que tudo é uma bagunça, show de verdade. Teve candidato avisando, ó, vou roubar pouco. Em tempos de TAMI, bom, tem Gretchen, cover, candidata. E tem gente gastando muito, trazendo até figuras internacionais. E aí, papinho, o que houve com o teu rosto? Sra, coro. Eu sou a Roseli Feijó, candidata vereadora pelo número 17-017, a Força da Mulher. E já leva um adesivo meu? Roseli Feijó para a vereadora 17-017. Eu sou o Hanerson Ranger Verde e conto com o seu voto. É hora de votar. Eu saí dos quadrinhos para o mundo real, para mudar a realidade. Vou ter que mostrar minha identidade secreta. Sou Paulo das Neves ou Supertinga. Eu sou o Corinha, eu não sou um homem, eu sou uma ideia. Se você é daqueles que não acredita em super-herói, acredite em doidão. Bom, tá pensando que é um ou não, são vários. Esteve doidão, doidão natural, doidão show, doidão por aí. Doidão de João Torrão. Isso mesmo. Doidão você vota. E já vem com João Torrão junto. Tem a Capitã Cloroquina. Será que surtiu efeito? Em tempos de pandemia, se não surtiu, quem sabe, boga pode ter surtido efeito. Dá o eleitorio. O ninguém existe. O ninguém sou eu. O ninguém é você. O ninguém somos nós. Vote em você mesmo. Vote em ninguém. Vote em Itamara Alves, 2,909. O Cabinereiro de Cristo. É, não, 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 é, sim, 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 sim. É, sim, 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 sim. Aqui não tem moleza, sou pau para toda hora. Eu elegei o atual prefeito e vou alejar Pabra Vinaldo na cabeça. Tu vai votar em Rapafá, tu vai votar em Rapafá, tu vai votar em Rapafá. Quero 10 mil votos para comprar uma Honda Civic, mas o que der para fazer, nós devemos fazer. Efraim, 25780. Eu quero agradecer a Deus e o povo pelos quase 25 mil votos conquistados para senador. Agora, preciso do seu voto para ser o seu vereador. Vote Paulinho da Lutu, 28280. Prefeito João 25. O povo do bairro América já me conhece. Sou Biladem. Para detonar a corrupção, vote Biladem. Sou seu candidato de super-herói, o Rob. E agora, quem poderá nos salvar? Eu, Chapolin. Desempregado com mais de 40 anos. Vote Chapolin. Amigas e amigos de Aracaju, sou Chachá Aloba. Vote 222-24. Agora, agora dá. A Celsa Lima, arrebenta fome. Os impropérios e increpações aqui no vídeo. O miasma e o miasma e o fítico do peculiar de miserado na câmara. Vote em Batman, porque esse sim, esse sim, esse sim não vai fazer nada. Robin para vereador. Em tempos de Batman e Robin, tem até Barbie. A Barbie do povo, a sua vereadora. Votou ou não votou? Que tal votar em Chumbrega do Mandi? Será que ganhou? O que não ganhou tem barriga cheia nessa eleição. Bom, dizem que o rapaz foi bem votado em Maceióra, Lagoas. Bom, Pipi de Jorge também foi candidato a vereador em São Gonçalo do Rio Preto, Minas Gerais. Vote em Birimbal. Tá cansado de político ruim? Vote no Papacapim. Haja esporte, haja saúde, haja segurança, haja educação. Vote em Zinho do Haja, do Jovem de Ação. Meu nome é Neas. Ô, desculpa, Walter Soto, 22044. Sou conhecido como Banana. Vote em Jane do Ovo, 36394. Jane do Ovo! Calma, é a turma do João do Biscoito que tá chegando aí. João do Biscoito! E se o clima não tá doce, tá pesado, que tal votar em Jabão do Prado? Ele foi candidato em Praia Grande, São Paulo. Teve jingle do Caneta Azul. Dizem que não ganhou. O Jiraiya Jaspion Jiban foi o representante dos super-heróis japoneses nessa eleição. Mas teve também Leopoldo, o Papai Noel, Sem Sequela, Magaive, Chibinha, Capeta, Jesus de Abão e Capeta nessa última eleição aqui no Brasil. Teve até o Advogado de Deus. Votaria sim ou não? Se você quer renovação, a Dilson Baio da Funerária é a solução. 45666. Venha comigo sepultar essa velha política. Você de casa, sua negona filete. Aqui não tem moleza. Sou pau pra toda hora. Tá cansado de político ruim? Vote no Papacapim. Para a vereadora em Sagrada Família, vote na Pica. 13013. Tá cansado de político ruim? Vote no Papacapim. Me dê sua proposta. Vota em Paulo Bosta 17121. Que te dou a resposta Paulo Bosta com o doutor Raul Que Todo Mundo Gosta 17121. Muda Mouru. Paulo Bosta, empresário de merda. Meu nome é Nair Ferreira, conhecida como Nair Bocuda. Meu número é 51222. Só isso? Só. Porra do car... De você votar no cagado no dia 15 de novembro. Para vereador, o Papa, o número 55400. Papai Noel 55300. Se teve Papai Noel, Papa Jesus Cristo, que tal Barack Obama disputando a eleição em Santa Isabel, São Paulo? Teve Branca de Neve lá em Segipe. Bom, de Branca só o nome. O Trump também participou da eleição brasileira em Macapá, no Amapá. Teve também o cara de bolo. Como alguém pode se chamar de cara de bolo? Bom, esse aí tá feliz. Teve o duende. Duende candidato em Palmas Tocantins. Ivete do Bigode. Bom, deve ser o marido dela. Bigode eu não tô vendo aí. E teve gente que investiu pesado em clipes super produções. Acorre, meu amor. Tá na hora da mudança. Pode confiar. 2577. E agora é a hora. 14400. E não esqueça de confirmar. Oh, Nairon. 14400. Cuiabá não aguentar mais o que tem. 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 E aí? E quem você votaria nessa eleição? Bom, teve alguns candidatos que eu vou te contar. Eu simpatizei. Eu votaria. E você? Bom, deixa eu te pedir. Vota na gente. Curte esse vídeo pra que outras pessoas também possam saber quem são esses candidatos loucos, esquisitos e competentes do Brasil. Tchau, tchau. Tchau.